Menino a voz, quer moleza, então mastiga a água É o Laifinho, manda pra ela É o MC a fala, abraço comigo a bebezita O rado me abandonou e me humilhasse Suave, cega, vale, curtir tua liberdade Os cachorrinho perverso tá tudo solto na pista Agora várias novinhas, tudo quer sentar por cima Não posso fazer nada, é que elas viajou Não posso fazer nada, se nos cachorros não vão Ela senta, 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 senta Ela senta, 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 senta A minha pica, meu amor Ela senta, senta, senta Ela senta, senta, senta Minha vida, meu amor Seca, 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 seca Seca, 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 seca É de pés de ler no beat É só tapar na concorrência Escama, cachorrinho de raça O Depot me abandonou E me humilhasse, suave Segue a vibe, curte tua liberdade Os cachorrinho perverso, tá tudo solto na pista Agora várias novinhas, tudo cresce, tá por cima Não posso fazer nada é que elas viajoam Não posso fazer nada sem nos cachorros meu amor Seca, 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 se Saca, 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 sac E aí